Ok, estamos de volta com a programação da Rádio Jornal, agora nós vamos conversar com o doutor Roberto Martins Figueiredo, ele é biólogo, mas você com certeza conhece ele como o doutor Bactéria. Doutor Bactéria está aqui conosco, bom dia doutor, muito obrigado pela participação aqui conosco. Ah, eu que agradeço, é sempre um prazer falar com os ouvintes da Rádio Jornal Indaiatuba, que tem um público muito seleto, muito bacana, que está sempre atrás da verdade. E só uma pequena observaçãozinha, que eu não sou biólogo, eu sou biomédico. Desculpa, perdão. Sem problema, mas na verdade eu entrei em biologia, depois que eu passei por biomédico, porque você estava falando, já estava falando sobre a história da minha vida. Então, que são as duas coisas, mas parabéns até pela pesquisa, é isso. Na verdade, está escrito biomédico aqui, ele é biólogo, me perdoa. Nada. Mas, de qualquer forma, é especialista aqui na área, e a gente sempre aqui na Rádio Jornal traz os especialistas para falar, para não ficar naquela historinha da conversa do tio do WhatsApp, né? A gente tem que trazer quem entende. A gente falou sobre isso, né? Exato. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, para não ficar na historinha do tiozinho do WhatsApp, a gente sempre procura trazer aí, quem entende do assunto, e claro, nós vamos falar de COVID-19, e também vamos falar de dicas e orientações aí, do doutor Bactéria, a respeito de higiene. Doutor, vamos começar por COVID. A gente estava conversando fora do ar agora sobre vacinas, e o senhor alertou uma questão importante. A partir de que momento eu posso me considerar imunizado após a aplicação da vacina? Bom, como eu falei, é um prazer estar com vocês, né? E existe essa confusão muito grande, sabe? Que a pessoa, ela acha assim que, vamos vacinar. Está vacinada? Eu tenho até uma amiga minha que fez isso. Ela vacinou à tarde, à noite, uma hora da manhã, ela me telefonou e falou que ela estava festejando com umas amigas no restaurante, no barzinho, bebendo todas. Bebendo todas. Eu falei, você não poderia fazer isso. Ela falou, não, mas eu já estou vacinada. Gente, então existe uma diferença muito grande entre vacinada e imunizada. Qual é a diferença? Vamos ver. Quando você for vacinada, você recebeu aqueles 5ml da dose, da vacina, do imunizante, isso daqui, para o seu corpo. Ele vai reagir com o seu corpo, vai começar a ter o seu sistema de defesa, produzir anticorpos, tá? Isso daqui vai demorar, a gente calcula e programou isso, para 3 semanas após a segunda dose. Você pode falar que está totalmente imune, tá? 3 semanas. Então, eu tomei, eu tomei essa vacina há 21 dias atrás, exatamente 20 dias, uma coincidência. Você toma a segunda dose do Coronavac de 21 a 28 dias após essa primeira dose, né? Agora daqui, a partir de, eu vou tomar amanhã, a partir de amanhã, eu vou contar 3 semanas. Então, neste período, eu estou no chamado janela imunológica. O que é janela imunológica? Eu estou igualzinho a todo mundo que não tomou vacina, né? Então, eu posso pegar e passar. Posso pegar e passar. Então, eu tenho que continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, até chegar nesse ponto aqui. E eu sou um exemplo vivo disso daqui, que há 2, 3 anos atrás, eu dou palestras, né? Eu trabalho com palestras, isso. E eu tomei uma vacina da H1N1. A vacina da H1N1, ele tem uma janela de 2 semanas. 2 semanas. Só que eu tomei, e na outra semana, eu tive uma palestra no Sul, para 1.200 pessoas. E as minhas palestras, eu sempre danço com todo mundo, abraço todo mundo, beijo todo mundo, tenho fotografia, esse negócio todo. Quando eu voltei, depois dessa uma semana, eu peguei a H1N1, mesmo estando vacinado. Eu sei lá, tive que fazer todo o tratamento, com os cuidados todos. Aí, até a gente falou, pô, mas você tomou a vacina. Pera, porque eu tomei a vacina, mas eu estava dentro do chamado janela imunológica. Eu estava vacinado, porém, não estava imunizado. Então, as pessoas precisam entender muito disso, tá? Gente, eu não vou falar uma coisa, porque eu tenho até medo de falar para vocês, tá? Que muito se fala que a bebida, isso daqui, ela pode alterar, a bebida não altera, tá? Não tem esse problema, já foi provado que não. Mas não é por causa disso que tu vai beber, também, tá? Que sempre a bebida, o que é que ela faz? Ela diminui a resistência do corpo. Diminui a resistência do corpo, diminuindo a resistência, Você vai ter uma resposta, é claro, imune vai dificultar essa resposta imune. Mas não que ela neutralize a vacina, que muita gente vai pensando isso, tá? Mas, gente, o bebida que eu digo é tomar uma tacinha de vinho, tá? Não é encher o cameco, né? Que o pessoal fala assim. Então, não pode desse jeito, não. Mas tem que ser uma diferença muito grande, tem que saber quando você vai estar imune. Doutor, em relação à Covid-19, quais são os principais cuidados que as pessoas que já estão tomando a vacina devem tomar? O senhor já falou que precisa esperar esse tempo, né? Para o imunizante agir, para estar realmente imunizado. E quais são os outros cuidados que nós devemos ter dia a dia em relação à Covid-19? Olha, essa pergunta é super inteligente, essa pergunta é super mesmo. sabe? Porque mudou-se muitas informações. A última vez que eu dei entrevista aqui, eu falei de seis itens. Seis itens. Sabe? Mas porque a gente falava assim, o vírus é muito novo. Gente, o vírus já está velho. Já está velho. Sabe por que ele está velho? Ah, mas ele só tem um ano. Não é que só tem um ano. Nunca um vírus, acho que eu não me lembro, sinceramente, de saber de um micro-organismo que foi tanto estudado quanto esse. Tá? O mundo todo estudou coronavírus, tá? Todos os laboratórios do mundo, todos os cientistas do mundo estudaram coronavírus. Então, hoje em dia, já está super equacionado como é que se controla. Como é que se controla o coronavírus. O que é isso? Primeiro, distanciamento. Distanciamento. Porque você pega coronavírus, principalmente, é muito pouco provável, mas existe a possibilidade. Por isso, você tem que limpar e higienizar tudo. Mas a possibilidade de 99,9% disso, de pessoa a pessoa. Principalmente quando a pessoa, ela está assintomática, vamos falar assim. Que o sintomático, eu não quero aceitar que uma pessoa assintomática vai para a rua. Embora você me falar que tem, eu sei que tem, mas eu não quero aceitar isso. Acho que a pessoa, quando está assintomática, tem que ficar em casa. Vamos supor que é uma assintomática que está na rua. Então, a quantidade de vírus é baixa que ela está expelindo. A gente falando, a gente solta gotículas de saliva até seis pés, que dá 1,80m. Por isso que se fala que as pessoas ficaram até 2m de distância em relação à outra. Isso dá para fazer, mas se você está em um ônibus, está no metrô, está em uma fila, é difícil. Então, por isso, entra o segundo item de escolha, que é a utilização de máscaras. E a máscara, principalmente a partir de duas camadas, qualquer tipo de máscara. O pessoal fala muito, outros fake news que falam, não, quem tem que usar para cepas novas, usar em 95, está aqui, acabou com as máscaras de quem precisa, que são dos hospitais. Então, pode usar a tua máscara de pano, de duas camadas, bonitinho, vai impedir que você contamine os outros. Lavar as mãos também, lavar a mão. Todo mundo aprendeu a lavar a mão adequadamente, 20, 20 a 30 segundos, lavando-se para o álcool gel, 15 a 20 segundos, cantar duas vezes parabéns para você, todo mundo sabe disso. O quarto item é quando tiver na sua época se vacinar. Nada vacina não vai te transformar em jacaré, não vai te modificar, modificar o DNA, não vai te dar doença, que é impossível a vacina. A única vacina que tem o vírus inteiro, ele está morto. É a mesma coisa que alguém fala para você, não vai naquele cemitério que está cheio de cadáver de ladrão, você pode ser assaltado. Gente, cadáver de ladrão não vão te assaltar, então isso daqui não é possível, aquele cadáver de bichinho que está lá no seu organismo, ele te dá uma Covid, então você não vai pegar. E nenhuma vacina tem a menor condição de dar isso daqui. E o outro item aqui que eu colocaria também, esse quinto item, que é fundamental, porque olha que legal, vamos pensar, a pessoa para pegar essa doença, passou do lado de uma pessoa, pegou, não é assim não. Você tem imunidade, você tem resistência. Você precisaria pelo menos estar 15 minutos, 15 minutos, tomando um banho do vírus em contato com uma pessoa. Vamos supor, eu estou sentado do seu lado conversando com você, num barzinho, num restaurante próximo, estou doente, vou ficar mais de 15 minutos e você vai ficar doente. Então isso é importante, a ventilação. Ventilação é fundamental. Então, abrir janela, desliga o ar-condicionado, se você está no lugar, desliga o ar-condicionado e bota o ventilador. O ventilador vai trazer, coloque em sufladores exaustores de ar para movimentar. O seu carro abre a janela, se não tem a condição de abrir a janela, liga o ar-condicionado no reciclar, não no circular. Por quê? Por isso é que o CDC, o CDC Controle de Doenças, ele fala que os exercícios físicos feitos na rua, ao ar livre, andar, jogar tênis, jogar futebol, jogar vôlei, tudo não é necessário e nem indicado usar máscara. Nem indicado e nem que não precisa, que vai ventilar. Por isso que eu não entendo, muitas vezes, por que fechar a praia? Por que fechar a praia? Se a ventilação vai estar ventilando lá, não vai ter... Ah, mas é porque as pessoas chegam, chegam do ônibus. Não, espera um pouquinho, gente. Vai ter o ônibus, o ônibus, as pessoas vão continuar andando de ônibus. Se não for para a praia, vão para o trabalho, vão para a coisa. Então, vamos monitorar outras. Aqui é outro problema. Estou falando de ventilação, praia, ao ar livre. Acho que devia estimular parque, praia. Por quê? Dificilmente você vai pegar uma doença nesses locais.